Acusado de estuprar uma mulher em um banheiro da Boate Sutton, na cidade de Barcelona, em dezembro de 2022, o jogador Daniel Alves foi intimado a comparecer ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunya nesta quinta-feira. De acordo com vários jornais espanhóis, é provável que a juíza Isabel Delgado leia a sentença, que estava prevista para ser proferida somente no dia 7 de março. Por outro lado, pode ser que a Corte apenas se manifeste sobre o último pedido de liberdade condicional apresentado pelo atleta. O julgamento de Daniel Alves aconteceu entre os dias 5 e 7 de fevereiro, quando o jogador depois. O atleta chorou durante o depoimento, negou que tenha cometido agressão sexual e disse que a relação com a denunciante foi consensual, mas não convenceu a promotora que trabalha no caso. A defesa do brasileiro pediu liberdade condicional e a absolvição. Já o Ministério Público local requer nove anos de prisão, enquanto a defesa da jovem espanhola que o acusa exige 12 anos de reclusão.